Siqueira Júnior é demitido da RedeTV. A RedeTV confirmou que o contrato do péssimo apresentador Siqueira Júnior não será renovado e o programa Alerta Nacional será exibido pela última vez no dia 28 de abril, graças a Deus. A emissora encerrou também o contrato com a TV Acrítica do Amazonas, responsável por produzir essa porcaria. Siqueira fazia parte da emissora desde 2019 e o contrato acabou em 16 de dezembro. Após o término do acordo, a RedeTV chegou a negociar uma renovação, mas desistiu. A RedeTV confirma o término do contrato com o Sr. Siqueira Júnior e a TV Acrítica, geradora do Alerta Nacional para a transmissão do formato em Rede Nacional, informa a nota da emissora. De acordo com o colunista Ricardo Feltri da UOL, os discursos homofóbicos e extremistas de Siqueira tornaram-se um problema para a RedeTV. Além da repercussão negativa, os comentários levaram a dezenas de problemas judiciais para a emissora, como investigações do Ministério Público. Em 2021, Siqueira criticou um comercial do Burger King para o Dia do Orgulho LGBT que ia mais e chamou gays de raça desgraçada, o que levou a uma fuga de anunciantes do programa e uma ação pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público Federal, na Paraíba, chegou a pedir a prisão do jornalista por racismo após ele se referir a uma mulher negra como vagabunda, cebosa e preguiçosa durante o péssimo programa. O péssimo programa Alerta Nacional é derivado do Alerta Amazonas, que estreou em junho de 2019 e começou a ser apresentado por Siqueira no mês seguinte. O jeito enfático e questionador do jornalista fez sucesso e chamou a atenção da RedeTV, que no final do mesmo ano anunciou que exibiria o programa para todo o país. A estreia para as demais regiões ocorreu em 28 de janeiro de 2020. Em pouco mais de três anos, Siqueira se envolveu em diversas polêmicas. Em 2021, ele e a RedeTV foram réus em uma ação civil pública cajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul por causa de falas discriminatórias e preconceituosas contra a população LGBTQIA+. Ele também foi processado por Xuxa após ela comentar que não havia gostado da exibição de uma cena de zoofilia na atração da RedeTV. Em 2020, Siqueira diz que Xuxa teria levado crianças às travessuras e que pedofilia é crime que não prescreve. Xuxa, por sua vez, alegou que foi humilhada em Rede Nacional. Siqueira acabou entrando em acordo para se livrar de uma possível condenação criminal. O caso respingou no marido da apresentadora, Juna Andrade, chamado de Jugolô, que não faz nada, que também processou o apresentador. Siqueira também apareceu em documento entregue à CPI da Covid do Senado pela SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, segundo o qual teria recebido R$ 120 mil de verbas públicas em caixas durante o governo de Jair Bolsonaro. Além de se declarar amigo da família do ex-presidente, Siqueira defendeu publicamente diversas posições controversas do político. Mais recentemente, em fevereiro, o Ministério Público Federal, na Paraíba, entrou com um pedido de prisão e multa contra o jornalista por comentários considerados racistas, proferidos no Cidade em Ação da TV Arapuã, sua antiga emissora em 2018. Após uma reportagem mostrar uma mulher negra sendo presa, Siqueira se referiu a ela como vagabunda, preguiçosa e cebosa. Procurado na ocasião, o advogado de Siqueira, Aniele Lopes, afirmou que o apresentador não tinha medo de nada e que a defesa não acreditava em uma condenação, pois, segundo ele, tratava-se de um crime apenas no imaginário do Ministério Público. Felizmente, o contrato com esse senhor agora está acabando. Suma da TV, desapareça!